Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, Pogba tem sua suspensão por doping reduzida, e será que seria uma boa Pogba no futebol brasileiro? Vamos falar sobre isso, antes, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo, aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado desse vídeo, você tem o link para baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos de futebol em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular, no seu dispositivo, e é de graça mesmo, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Como é que você baixa? Primeiro comentário fixado, clica no link, cai direto na sua loja de aplicativos, você faz o download e começa a usar, é o aplicativo que eu uso, então eu estou recomendando porque eu uso. Vamos lá, notícia da semana passada, na verdade, e que foi aprofundada nesta semana, a suspensão do Meia Paul Pogba, que ainda tem contrato com a Juventus, por doping, foi revista, foi diminuída. Ele, no início de 2024, no início desse ano, pegou quatro anos de suspensão, contando desde agosto de 2023, e esses quatro anos de suspensão resultariam que Pogba só poderia voltar aos campos em setembro, em agosto de 2027. A defesa do Pogba entrou com um recurso no Cais, e o Cais, analisando o caso, entendeu que a punição tinha sido muito exagerada e diminuiu a suspensão para 18 meses. Pogba, em agosto de 2023, em setembro de 2023, na verdade, fez seu último jogo com a camisa da Juventus pelo campeonato italiano contra o Empoli, e antes ele tinha sido pego no exame anti-doping com uso de testosterona. Segundo o julgamento, o entendimento foi que, tanto da acusação quanto de quem julgou, foi de que o Pogba, ele teve um doping deliberado, e por ter sido um doping intencional, para usar uma palavra de mais fácil entendimento, ele deveria pegar a pena máxima de quatro anos, a defesa do Pogba recorreu, e o entendimento no recurso foi que a pena era muito grande, a pena era muito extensa. Então, caiu de quatro anos para 18 meses, que é um ano e meio. E aí, com isso, o Pogba está livre para treinar a partir de janeiro de 2025, e livre para jogar a partir de março de 2025. Ou seja, o Pogba, a partir do começo do ano que vem, que na temporada europeia é na segunda metade da temporada, mas no futebol brasileiro é no começo da temporada, o Pogba estaria disponível para voltar a atuar. O Pogba tem 31 anos, ou seja, ainda uma idade em que ele pode ser útil, ainda uma idade em que ele pode ser, em que ele pode contribuir ainda para algum time de futebol. É um jogador com uma técnica incrível, é um jogador com uma capacidade de, na melhor situação dele, dominar o meio campo, compor muito bem o meio campo, mas é um jogador que, ao longo da carreira, tem se machucado muito, já desde a passagem pelo Manchester United, que terminou no meio de 2022. Depois disso, é um jogador que, em alguns momentos, passa uma sensação de ser um pouco blasé, um jogador que, às vezes, passa a sensação de que não está muito na vibe do que ele está fazendo, mas, sem dúvida nenhuma, é um jogador com uma técnica absurda, capaz de trabalhar muito bem dentro de um meio campo, para fazer a construção de jogada, para chegar na frente batendo em gol, para voltar marcando, para dar um equilíbrio para o meio. É um jogador que eu sempre me irritou demais pela postura, mas sempre entendi que o Pogba joga muito, joga muito. Não é o cara do driblinho, daquela habilidade natural, mas a técnica dele, a capacidade dele fazer tudo com muita técnica, que sempre me encantou, na mesma proporção que ele me irritou, com o nível de desdém que, muitas vezes, ele parece jogar. E aí, o ponto aqui que eu quero falar é, por que não o Pogba no futebol brasileiro? Com 31 anos, a gente tem veteranos com muito mais idade, performando bem no Campeonato Brasileiro. A gente teve, agora, o Memphis Depay saindo do futebol europeu, e vindo jogar aqui na América do Sul. A gente tem técnicos europeus, portugueses, europeus, no geral, trabalhando bem por aqui. Então, o futebol brasileiro, de uns tempos, a gente tem clubes brasileiros indo à Europa e contratando jogadores, ou contratando jogadores que deveriam ir para a Europa. Então, a gente teve, por exemplo, o Flamengo trazer o Alcaraz, da Premier League, para cá. Teve o exemplo do Botafogo, pegando o Almada, que é um jogador de nível Europa, e trazendo para cá. Teve o Luiz Henrique, que fez o caminho inverso. Então, a gente tem essa percepção de um crescimento do futebol brasileiro, que é verdadeiro. E acho que o Pogba, querendo, ah, mas o que o Pogba não quer. Esse é um bom ponto, né? Não sei se depois de dois anos de fracasso, podemos dizer assim, hora jogando mal, hora... hora jogando mal, hora suspenso por doping. Mas se ele ainda quer alguma coisa, e quando ele soube da diminuição da suspensão, ele se disse aliviado, disse que um pesadelo está terminando, eu acho que o Pogba ainda pode contribuir muito. E acho que ele funcionaria muito bem no futebol brasileiro. Acho que, administrando minutos, é verdade, porque o calendário aqui é muito mais pesado do que na Europa, mas acho que ele funcionaria muito bem no futebol brasileiro. Em termos de grana, durante a suspensão por doping, o Pogba, e isso previsto em contrato, o Pogba estava recebendo por ano algo equivalente a 42 mil euros, que daria ali, se você faz uma divisão, se fosse 48, você dividiria 4 mil euros por mês, que é como se fosse o mínimo possível de se fazer. Mas como o entendimento é que ele foi o culpado pelo doping, ele não se consultou com a Juventus, nem nada, a Juventus exerceu ali a cláusula de não pagar o salário que ele tinha em contrato. Então ficou pagando esse mínimo, que é 42 mil euros por ano, que daria mais ou menos, como eu disse, 4 mil euros por mês, se você arredondar um pouquinho. E mais o contrato dele com a Juventus, o contrato específico dele com a Juventus, o contrato que ele assinou quando chegou na Juventus, era de 10 milhões e meio de euros por temporada. Se você arredondar de novo, daria um milhão de euros por mês, um pouquinho menos. Se a gente botar aqui, daria, sei lá, um milhão de euros na cotação atual, daria 5 milhões e meio, seria um pouquinho menos de um milhão de euros, daria 5 milhões e meio de reais por ano. Lógico que esse dinheiro o Pogba não vai ganhar aqui no futebol brasileiro. Ele teria que jogar para baixo, teria que jogar, adequar isso aí para baixo. Por exemplo, o Depay, o Memphis Depay, veio para cá ganhando 3 milhões de euros. Então, já de cara, o Pogba teria que abrir mão de mais de 50% do contrato dele com a Juventus. Só que o contrato dele, da Juventus, é um contrato feito fora dessa realidade em doping. Mas eu, se fosse, tivesse um clube bem administrado, se tivesse um projeto de futebol, eu estudaria trazer o Pogba para cá. Acho que o Pogba, oferecer ali um contrato, ele vai... Ah, e só colocando, né? Outra notícia é que ele ainda tem contrato com a Juventus até o meio de 26. Mas, depois de todo esse desgaste de doping para lá, para cá, tanto o Pogba quanto a Juventus estudam rescindir esse contrato. Então, o cenário é, o Pogba fica livre para voltar a treinar em janeiro de 25, para jogar em março de 25. Pode ser que não seja na Juventus. Por quê? Porque Juventus e Pogba estão conversando para rescindir esse contrato. Então, o Pogba estaria livre no mercado. Eu, se fosse um dirigente de um clube estruturado, de um clube com dinheiro, eu faria um projeto para tentar trazer o Pogba para cá. Logicamente, teria que conversar, teria que olhar o olho no olho com o Pogba, para entender. Você quer? Você acha viável? Você vai ficar de sacanagem? Você vai jogar sério? Eu faria essa conversa, mas eu tentaria, porque acho que o Pogba, com 31 anos, ainda é um jogador que tem uma capacidade de jogar normalmente, e no futebol brasileiro, ele jogando 70% sério, ele poderia fazer muita diferença aqui no futebol brasileiro. O que você pensa? O que você acha? Qual time, qual clube você acha que o Pogba poderia chegar? Logicamente, precisaria ser num clube estruturado. Se bem que o Corinthians fez esse projeto com o FDPAI mesmo, em situação complicada financeiramente, não dita por mim, dita pelo presidente do clube. Mas, enfim, acho que você precisaria mostrar alguma coisa ali. De repente, um Cruzeiro com a SAF, um Botafogo, considerando que é possível que alguns dos destaques vão para a Europa, para um dos times do Texton na Europa. De repente, o Botafogo, pensar no Pogba, não sei se é muito o perfil do trabalho do Abel Ferreira, mas talvez um Palmeiras. Acho que o Flamengo já tem muita gente no meio campo, mas, sei lá, então, de repente, um Bahia, não sei se o Grupo City gostaria de arriscar, mas, de repente, um Bahia... Então, assim, um time bem estruturado, se eu fosse, eu conversaria com um representante do Pogba ou conversaria olho no olho com o Pogba para entender o que ele quer e eu faria um projeto para tentar trazer o Pogba para cá. Acho que o Pogba aqui faria muita, muita, muita diferença. E não precisaria jogar no Prime Pogba, né? O Prime Pogba ali na Copa de 2018, por exemplo, ou o Pogba da primeira passagem da Juventus. Nem precisaria. Acho que se ele jogar ali a 60%, eu acho que ele já faria graça aqui no futebol brasileiro. E você? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é like, se inscreve no canal, sininho e dá notificações. Copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos do WhatsApp, Telegram, que você fala de futebol. E aqui está o vídeo aqui. Primeiro comentário fixado a esse vídeo. Baixe o app do Sofascore. Primeiro comentário, você baixa totalmente de graça. Clica no link, faz o download totalmente de graça. se você não paga nada, beleza? Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.